A partir de agora, em nome da Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro, Governo da País, apresenta Luan Estilizado! A partir de agora, em nome da Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro, em nome da Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro, a partir de agora, em nome da Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro, em nome da Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro, em nome da Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro, quem sabe, canta o sucesso do Brasil! Vai! Vai! Eu tentei me entregar pra você se pensar, mas tem um coração machucado que já amou demais sem ser amado! Eu sei, não é sua culpa! Eu tentei me entregar pra você se pensar, mas tem um coração machucado que já amou demais! Eu tentei me entregar com um coração que já amou demais! Eu tentei me entregar pra você se pensar, mas tem um coração machucado que já amou demais sem ser amado! Eu sei, não é sua culpa! É culpa do meu passado! Eu tentei me entregar pra você se pensar, mas tem um coração machucado que já amou demais! Eu tentei me entregar pra você se pensar, mas tem um coração machucado que já amou demais! Agora, só machucado! Agora, só machucado! Enfilei gravações e número de Major Esportes! E celular estilizado! É! Minhas princesas beijô! Oh bebê, gosto mais de você, Edu! É nóis! Alô, porque você não, você, não, você Já tava mó preocupadão O pivete quase morre do coração Alô, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade O pivete, gostei mais de você do que de mim Eu gostei mais de você do que de mim O pivete, gostei mais de você do que de mim O pivete, gostei mais de você E antes de você eu era do mundão Minha princesa que mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Ó, bebê, gostei mais de você do que de mim Eu gostei mais de você Alô, vira Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ó, bebê, gosto mais de você do que de mim Eu gostei mais de você do que de mim Do que de mim Ó, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ó, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim E antes de você eu era do mundão Olha minha princesa Me mudou minha cabeça e só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Ó, bebê, gosto mais de você do que de mim Eu gostei mais de você do que de mim Eu gostei mais de você do que de mim Joga meu batera do buchão FL Gravações Mariel Sancedês Majão Esportes E cheiro de perfume bom Ai, ô Fernanduco vem bom Tá só começando, hein Moringa pó, eu quero ver vocês, vai E cheiro de perfume bom E cheiro de marola boa Tem várias gatinhas chegando O Jonas Lira tá gostado Tá na gaiola Tu vem sentando Tá na gaiola Tu vem sentando Tá, 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 tá na gaiola Meu batera do buchão E revola, é, tá na gaiola Seu nó estilizado, o balançado é bom É, é Prefeitura Municipal É, ô Marroa Zé Pro meu gordinho drinks Que cheiro de perfume bom Que cheiro de marola boa Tem várias gatinhas chegando Caminhão, pó, que só Esse é a bancada Ola, vem sentando Vem sentando Tá na gaiola Vem sentando Tá na gaiola Vem sentando Vem sentando Pensando Pensando bem Meu pé A gente não Tem nada a ver Você é princesa E da janta Beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então me escuta O que eu vou dizer Joga a mão no céu Geral Vai Eu sou filho O meu pai foi vaqueiro A minha mão é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só leve comigo Meu carvalo ligeiro Ela escorou no meu peito Ela é de maracujil Olha que ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Eu só quero você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro Olha que ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você E já em produções Maquera do Bujá Balaçada, amor Pensando bem Meu pé A gente não Tem nada a ver Olha a caixa da beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então me escuta O que eu vou dizer É Eu sou filho do mato A minha mão é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só leve comigo Meu carvalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro Olha que ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro É parceiro André Louqueta Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Desejo a você A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Leandro C.T. Que dá boa Viz e paz As nossas brincadeiras A me entardecer E a dor É bom demais O meu melhor lugar O Pernambuco vai dizer Eu quero ver vocês Você Da minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou Sua cara A metade Que o amor O favor Vem viver comigo O seu gol É o meu abrigo Se atração na festa É de rei, menino Se é Lagoa do Ouro Quero presentear Com flores e emanjar De parceiras de balada Alô, 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 Alô Alô, Alô, Alô Alô, Julete Beijo Com flores e um abrigo O santo Que é pra gente dançar Alô, Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô Desafo Desamor As nossas brincadeiras vão entardecer E a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a minha felicidade Vai dizer o som Sua cara é a metade Meu amor, o barulho Vem viver comigo O seu cor é o meu abrigo É parceiro de Jair Produções Se eu não enche de sangue, eu não vou mais joia esportes Jornalina Jornalina Beleza Valeu, valeu Tá espalhando por aí Quem não gosta mais de mim Mas usa minha blusa de pichama E meu perfume quando vai dormir Tá fingindo que tá tudo bem Mas o fundo quer voltar que eu sei Por dentro cê morre de saudade Da boca pra fora nem lembra do ex Quer dizer que me esqueceu Beleza Valeu Vai negar que seu amor sou eu Beleza Grava aí Leandro, cd é Salou Cê não gosta de ti Sburgo Boa Bó Rosa Fala Calma a minha base Vai Bais sports Por aí E não gosta mais de mim Mas usa minha blusa de pijama Eu pregumo quando vai dormir Dá Afelido que tá tudo bem, é vontade eu sei Por dentro cê morre de saudade, da boca pra fora nem lembra do ex Que já me esqueceu É, valeu Vai negar que seu amor sou eu Beleza Valeu, valeu, meu parceiro Cê não vai estilizar Fecha de ex Quem gostou dá uma vaia bem grande pra nós, aê Salve aquele seu ex ou sua ex que você encontra na sua rua, na sua calçada Maturidade é isso Você pode encontrar o seu ex ou sua ex, você só faz oi E tchau 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 Eu queria muito ela, ela não dava atenção Eu fiz de tudo por ela pra manter a relação Hoje nós nem conversa E não é à toa que eu me joguei não a dela E que eu me joguei não a dela Vai me pegar um pouco, diz Eu Tu vai dominar com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão A tela do que se ardeu Parado no Tu vai dominar com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão, vai me batera do buchão Eu queria muito ela, ela não dava atenção Eu fiz de tudo por ela pra manter a relação Hoje nós nem conversa Tô decidido, não é à toa que eu me joguei não a dela E que eu me joguei não a dela Que eu me joguei não a dela Parado no Tu vai dominar com o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão Parado no Tu vai dominar com o popôzão, o popôzão no chão O papãozão no chão O meu batera do buchão Parado no O bailão era com o puto O papãozão no chão Era com o pôpsão É, é, é Parado no O bailão era com o pôpsão O papãozão no chão O papãozão no chão O papãozão no chão Abre what Dormir de coxinha, nem pisar em festa Não tô me reconhecendo, tô em paz e bem no feriado Até o garçom sentir minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só pensei em você Eu tô falando sério de você, mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha, nem pisar em festa Mas quem me dera, postar foto juntos quando a minha era Eu me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier De corrente, é que agora eu só pensei em você Paixonado, eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha, nem pisar em festa Mas quem me dera, postar foto juntos quando a minha era Mas quem me dera, eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera É, Marcelo Menino, toma, toma Prefeitura, mas se bate na água do ouro Se eu ia falar, menino Rodo becos e vielas e não me encontrei Jornalina Vem se apaixonar Meu peixe Rodo becos e vielas e não me encontrei Ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa siderela Ela é da zona sul Mas o imparço é o pai dela Só porque eu sou negu Moro num barraque Vajei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Joga a mão no céu e diz Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa Ela é da zona sul Se quiser casar eu caso Se quiser casar eu caso Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro E se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Foi mais não é mais Gordinho trins Gordinho mais charmoso do Brasil É Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou e descansou Na minha cama sem paixão da falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Não tem mais eu e você Te entender Você me deu aula Eu quero ver geral Joga a mão no céu Geral, geral A minha notificação preferida A número um da minha vida Se tem que dizer Se tem que dizer Mas eu já superi Você me deu aula Minhas princesas Minhas princesas Quer entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Foi mais não é mais Foi mais não é mais Já foi mais não é mais A número um da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superi Você Prefeitura A número um da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superi Você Prefeitura Municipal De Lagoa do Ouro Celo antes de lizar Fora de Jair Produções É uma ciumeira Atrás da outra Amiga Pó No começo eu entendia Mas era só caminho De amor Lembro quando você dizia Pude ligar Porque ela chegou E a gente foi Se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar E nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só me é partindo Me te amo É uma ciumeira Atrás da outra Tá bom que eu aceitei Por um instante O céu é zero de caralho Está com nós É uma ciumeira Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que avante Não é ser avante Eu tô rosa Eu tô rosa A guitarrinha do Totó É uma ciumeira É uma ciumeira E não tinha lugar Tá bom que eu aceitei Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não é ser avante É uma ciumeira Atrás da outra Da sua boca Tá bom que eu aceitei Por um instante Na verdade é que amante Não é ser avante É, é, é É, é que queima no... E aí E aí E aí Tem alguém solteiro aí? Aê! Puxa! Oh, saudade desse Pernambuco que eu tava! E com fala no parceiro safadão Cego de amor 24 horas de exclusividade E eu tava perdido Um soldado ferido Os meus amigos me ligavam e eu não atendia E a rotina acabando com o meu dia a dia E tá difícil viver assim Essa vidinha de casal não dá pra mim A DGR Joguei fora a gema de dedo E a balada me chamou Deu saudade dos parceiros Levando o golpe e brinda Quem nasceu pra ser solteiro A balada me chamou Deu saudade dos parceiros Levando o golpe e brinda E lá E a balada me chamou É sapadão Saudade de você, manzinha, meu parceiro É nóis Me ligado e eu não atendia E a rotina acabando com o meu dia a dia Tá difícil viver assim Sabe em dia de casal, não pra mim nem com o João da Lira não E adeus, DR, adeus, chega-se Joguei fora as gemas Eu quero ver vocês Tenho saudade dos Levanto, copo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro A balada me chamou Tenho saudade dos parceiros Levanto, copo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro A balada me chamou Tenho saudade dos parceiros Levanto, copo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro Valeu, safada Valeu, antes de liçar Quem gostou dá uma vaia pra nós aí Salve, Sam e Gonzaga! Guardou-se a terra dentro Vocês, eu pego... Salve e salve a cultura nordestina Salve e salve o povo fernambucano Que o nosso porró nunca se acabe! Pai! 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 Será que o Pernambuco canta essa? Vou deixar só vocês, vai! Arma, sempre! É minha amizade, eu uso de cada caso, você mude! Sombra não coloque, eu uso de perfeitos sem nenhum redor! Não mude o corte, nem pinte os cabelos, sem seguir mudei! Anéis, pulseiras e brinco pra quê? Por Deus, nas mães, eu já chorei você! Eu tenho medo de você mudar! E a outra pessoa, eu não, rapaz! Ah, se dá a tona, baby! Vou pedir licença pra cun... Mesmo sendo forte e o corante, e a minha chora por dentro, segue seu destino, desde cedo assumi minha paixão! Música Mas a queixada sempre foi batalhado, consegui respeito, você é um vencedor! Eu chorava, abraçado com meu filho! Música Tinha visto o vosso, o maior prêmio! Salve, salve o forró de vaquejar! Eu sou um filho sem sol, que só nasci pra sofrer! Vivo triste, abonista, 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 abonista! Música Foi você que me fez, como eu sonhei, foi você que me fez sonhar, como eu sonhei! Música Quando te aviste, foi a primeira vez, me apaixonei! Velo sem guaná, me manda a fazer, que guaná pagué, desde ciba que se apaixonei! Música Da garrafa pra mamadeira Tô mais caseiro, o dinheiro e o álcool, troquei até as rodas do meu carro Supermercado Supermercado, tudo e a lista Tem caixa de leite no lugar, na caixa de lado Sou um exemplo na casa, tem dois pequenos na ar Todo meu tempo agora só deles, os dois e da mãe deles Vocês! Da garrafa pra mamadeira Pula, pulinho, cai Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Da garrafa pra mamadeira Da balada, pula, pulinho, cai Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Música Sou um exemplo na casa, tem dois pequenos na ar Todo meu tempo agora só deles, os dois e da mãe deles Da garrafa pra mamadeira Da balada, pula, pulinho, cai Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Da garrafa pra mamadeira Da balada, pula, pulinho, cai Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Buscar-se a barra de corrente É nóis! É nóis! É nóis! É só oi, tchau! É nóis! É nóis! Garrafa pra mamadeira É, realmenteimei Legenda Adriana Zanotto 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 Nosso chamega é bom demais, adoro a correnta Você é especial Esqueça a barra de correnta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E querer sempre ter você amor Ao seu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Não me sinto amor como você Não me sinto amor como você Eu também sou um rio, sou fã do cara É, 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 me dê, tu vai me dê O nosso amor é de viz, quando a morrer sem raiz Vou me desenhar e ser feliz É o Bateira do Muxô É, ô, mas ó Ei, Rumiá Prefeitura principal E já dentro como o sol E o abraço quente é melhor só O tempo não passa sem você E onde a vida me levar eu vou Amor, ao seu lado seja onde for Tudo que você sempre ao me ter E o resto ao tempo vai dizer Mas o Jamega é bom demais Você é especial Nossa vida é carnaval Você é nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me Tô, 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 tô como você Quando eu morro sem raiz O bom mesmo é mais ser feliz Mas o Jamega é bom demais Você é especial Nossa vida é carnaval Você é nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter O nosso amor é difícil O nosso amor é difícil Quando eu morre sem raiz Maria é o seu sentença É fiel em gravações Nós é nota 10, não tem igual Nós é nota 10, não tem igual Nós é nota 10, não tem igual Mas o Jamega é bom demais Você é especial Nossa vida é carnaval Você éinated, tu vai me ter, tu vai me ter Jornalina do cabra horizon Se quer me ter, tu vai me ter Nossaまた 10, não tem igual Quando eu morro sem raiz O bom mesmo é mais ser feliz Nosso Jamega é bom demais Você é especial Nossa vida é carnaval Você é nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter O nosso amor é difícil Quando eu morro sem raiz O começo é amar e ser feliz Já quero um novo chão Caminhar um bloco de sol Majora Esporte Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu não toquei bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada eu tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar E no coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Tem um amor de balada virando a mão da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais E tem um amor de balada virando a mão da minha vida Quem diria Eu me daria a mesma coisa todo dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada eu tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Eu achei sem procurar E no coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais E tem um amor de balada virando a mão da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Tem um amor de balada virando a mão da minha vida Quem diria Eu beijaria a mesma coisa todo dia Porrô, mulher e paredão Porrô, mulher e paredão O show Porrô deixou pra pai, papai deixou pra mim Era só de família Pira e pô, roseirinho Aí eu fui crescendo e fui tomando gostoso E olha eu Na boca do povo E olha eu Na boca do povo Três coisas nesse mundo que eu não deixo não É Dois coisas nesse mundo que eu não deixo não Dois coisas nesse mundo que eu não deixo não 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 Sucesso, pedi, um pegação Tem aí no mais Tiresado, hein Olha o povo Deixa o rapaz E o rapaz Deixa o rapaz É nossa de família Eu fui decorreri Aí eu fui crescendo O tamanho gostoso E olha eu Na boca do povo Cara, eu posso confiar Três coisas nesse mundo que eu não deixo não Mulher e paredão Mulher e paredão Mulher e paredão Mulher e paredão Três coisas nesse mundo que eu não deixo não Mulher e paredão Mulher e paredão Mulher e paredão Mulher e paredão Leandro e Cedez Levantela no chão Caminhão, fogo e sol Naquele salvazinho de dois lugares Imagina se ele fala, hein Por nossa triste Repressão Quase uma missão impossível Fazer amor com os seus pais em casa Que a pessoa se rola o flagra De mim não me sobra nada Sua mãe Ela gosta tanto de mim O seu pai Virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o marco Pernambuco Daquele salvazinho de dois lugares Daquelas nossas noites de amor Sendo que combinado era assistir um filme O salvazinho em dois lugares Daquelas nossas noites de amor Sendo que combinado era assistir um filme O salvazinho de dois lugares Cê não é estilizado É nóis Sua mãe Ela gosta tanto de mim O seu pai Virou meu parceiro De baralho Eles não sabem o marco Daquele salvazinho de dois lugares Daquelas nossas noites de amor Sendo que combinado era assistir um salvazinho em dois lugares Imagina se ele fala Daquelas nossas noites de amor Sendo que combinado era assistir um salvazinho em dois lugares O espinhaço do velho Quebra 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 o espinhaço do velho Espinhaço do velho, quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha vai na cena delgão Uma tragédia, vem, acontece Espinhaço do velho, começou a endurecer Olha o velho, quebrou Uma novinha vai na cena delgão Uma tragédia, vem, acontece Espinhaço do velho, começou Espinhaço do velho, quebrou Espinhaço do velho, quebrou O espinhaço do velho, quebrou Espinhaço do velho, quebrou O espinhaço do velho, o espinhaço do velho Olha o velhinho no meio do salão Uma navinha mais acima até hoje Uma tragédia, vem, acontece O espinhaço do velho começou a adorizar Olha o velho, uma navinha Uma tragédia, vem, acontece O espinhaço do velho, meu amor O espinhaço do velho, meu amor O espinhaço do velho, o espinhaço do velho O espinhaço do velho, o espinhaço do velho O espinhaço do velho, o espinhaço do velho O espinhaço do velho Aqui é forró de cabo macho, rapaz Oh, vai dançando 100 mil com quem quiser eu aposto Sei lá bater o dedo Vai aquela solinha, vai, vai, vai Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vem sim Você te vê de longe Eu viro a cara, fingo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você ou não Consigo mais dormir Pra me fazer assim E eu morro de medo De te perdoar Vai! Eu tô falando mal de você Fazer, sem mim com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca sabe Fazer, sem mim com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale nenhum real Mas eu adoro E eu não lhe irá Ela não vale um real Mas eu e volta mesmo Marcos, bebidas Não fale mais o meu nome Nem nome e telefone Por favor, não pergunte por mim E você te vê de longe Vira a cara, fingo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você ou não Consigo Pra me fazer assim E eu morro de medo Os céus eiros de galã E o instaio com nós Eu tô falando mal de você Fazer, sem mim com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo Eu tô falando mal de você Você nunca soube fazer Sem mim com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mim com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo Olha que eu tô falando mal de você Fazer, sem mim com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo Ela não valeu real Mas eu adoro Uma hora dessa é pra tomar cachaça mesmo Só vocês, vai Vai Chegou sem avisar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Só esperou vir a união estar Amém Pra me mandar Eu quero ver vocês Vocês E me deixou É essa bandida Que não alisa o coração A sentença mais sufrida Se eu dizer que eu amo É essa bandida Chegou sem avisar Me fez acreditar Me fez acreditar Esse é pitua, hein, macho? Levou as suas coisas Esse é bom demais Quando já já não bebe Nem do meu coração Só esperou Só esperou Vir a união estar Pra me mandar Me deixou Só perdendo pica Que não alisa o coração A sentença mais sufrida Se eu dizer que eu amo Essa bandida Me deixou na fim da iva Só perdendo pica Que não alisa o coração A sentença mais sufrida Se eu dizer que eu amo Essa bandida Me deixou na fim da iva Dome no ladrão Que não alisa o coração A sentença mais sufrida Essa bandida Essa bandida Me deixou na fim da iva E só perdendo pica Que não alisa o coração A sentença mais sufrida Se eu dizer que eu amo Essa bandida Você só quis fazer Sexo comigo Lembro que no começo Era diferente Nunca faltava amor Tinha tempo pra gente Hoje você nem faz conta Desse cara aqui Antigamente você me procurava Fim que aquele amor Era só fachada Você me usando pra sentir prazer E eu só me enganar Pai Você só quis fazer E eu fazendo amor Morto de iludido Você só quis fazer Sexo comigo Eu comparei amor com prazer Fiquei no prejuízo Mais victorious Tô na mira Termina No que no começo Era diferente Nunca faltava amor Tinha tempo pra gente E hoje você nem faz conta Desse cara aqui Antigamente você me procurava Eu lhe que aquele amor Era só fachada Você me exame pra sentir prazer e eu só me enganar Você só quis fazer E eu fazendo amor morto de lubido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor pro prazer Fiquei do prejuízo Você só quis fazer Olha quem te exou E eu fazendo amor morto de lubido O abrigo Ah, xalabatã E eu fazendo amor pro prazer Fiquei do prejuízo O chão E agora com vocês Luan estilizado Pra tomar cachaça Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu lhe dei Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Despeis do meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo amor O chão Tava tanto estonho Quando ela apareceu Os olhos que passiam logo estremeceu Descara Descara Eu vim de ver você bater em minha porta Descara 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 A vida é ensino do da Talvez em uma delas você vá me encontrar Eu sonhei você chorando, sem saber o que fazer Só porque você me viu passando, com alguém sem ser você Pra quem não tava negando, é agir sem perceber Eu até já estou pensando, se eu voltar pra você Deixar, eu venho de ver você batendo em minha porta Deixar, eu sembra assim que rir por hoje Deixar, a vida é isso e o mundo dá pra voltar Talvez em uma delas você vá me encontrar Talvez, me encontrar Talvez em uma delas você vá me encontrar Eu acho que estou gostando de você E você não percebe E aí? Eu meio tempo vazando e cada vez me aproximando mais E você não percebe Por quê? Inventou uma história Aonde está você? Aonde está você? Queria poder dizer Eu te amo Aonde está você? Parade, deixa você? Parade, deixa eu bom Queria te dizer Te quero Te amo Eu não deixo você, para mim, deixo meu amor Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou, vocês Coisa linda gente, água do ouro E onde vem, já não importa, tudo já passou O que importa, é saber, para onde voou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tenho só como abrigo Vem morar comigo Papalhosa, lá no Icapó, na Lagoa do Ouro, Pernambuco Será nosso amigo Traz o que é ser Vem correr Vem morar comigo Vocês Aqui é pequeno, mas lá no Icapó, na Lagoa do Ouro E se for preciso, a gente aumenta depois Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Não se meia senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Chuva no telhado Vento E eu que Nessa solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o seu abraço Põe o passe de seu cheiro Esse meu desejo Esse não demora muito Traz Traz de volta o meu sorriso Tô aqui sozinho Tô te esperando Eu quero ver vocês Quando vocês Eu quero ser E o seu cobertor Quando vou Vou ter morado de amor Garçom Garçom Olhe pelo espelho Mate Que aquela orquestra Fica dando em pé Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Fica forte Fica forte Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Gastão Amigo Apaga a luz Luz escurinha mais gostoso Eu não quero que ela toque Sem fim da tua tristeza Paga mais uma garrafa E hoje eu vou Quero dormir para não ver Oito homens Oito homens Outro homens Vem meu lugar Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade Do beijo e do mel O teu olhar Carinhoso Teu abraço Gostoso Laceado O teu céu É tão difícil Ficar sem você Sem você O teu amor É gostoso Demais Teu cheiro me dá prazer Estou com você Estou nos braços da paz Pensamento de ar Eu vem querer Eu dá pra ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Salve, salve, domini O que é que eu posso fazer A Rafi não é A Rafi não é Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Quero mais ver Você feliz Vamos pegar Vem na via Jonas Lilo tá preparado A felicidade Alô, João Chuba Alô, sonho Amém, testinha Liga pra mim Galera do garanho Isso aí Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele País Não, não liga pra ele Nem, não liga pra ele Tio Não é avião Música Parabéns, amor Música Parabéns, amor Eu te esquecer, não apagar as marcas desse amor Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto tua mão acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim, estando com ela e pensando em ti A vida aconteceu igual, eu não deixo de pensar em ti Tem dias que eu acordo contigo na cabeça, chamando o teu nome E eu não quero seguir assim, estando com ela meus amores, vai Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos, somos nós dois, estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos, estando com o outro e nos amando Não, não quero sair com você Tá pensando que é o quê? Não admito, pare com isso Sai, amor, eu quero compromisso Não adianta insistir Saia logo, que eu não quero Ficar falada no mundo inteiro Outro e eu sonhei no meu quarto, talvez o seu retrato lindo Cantando a saudade que meu venho invalha no fim do seu nome Já me decidi Me decidi Nossa Senona Onde você se esconde Pergunto o trabalho Enquanto o banho E saia novamente Pra te procurar Prometo te dar amor Quero te falar Já me decidi Já me decidi Eu quero ver o Igalvó Vai, vai, vai É com você que eu vou viver Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só sei amar você Ontem chorei no meu quarto A ver seu retrato lindo Na parede Logo na minha zorra me bater Quem tá feliz Tira o pé no chão O verão está chegando E o carnaval também Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Seu amor é como uma chama A cedra chega de prazer Jornalina Tudo que eu quero nessa vida Toda vida Eu marco em vida Seu amor é como essa enfocada De prazer Eu vou jurar Deus que não vou te deixar Vou te levar Eu quero ver geral Tira o pé no chão Sai Arerê Arerê É uma fera do buchão X Oh X X Né Quem gostou dá uma vaia pra nós Aê Sucesso do estilizado no Brasil Não Aê O Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto